Música Vocês querem que eu já explique a planta de localização? Acho que eu vou explicar, não dá tempo, né? Vamos fazer a planta de localização? Então aqui nós temos as três plantas, né? Então, qual é a função da planta de localização? A planta de localização ou planta de situação, né? A função dela é, o próprio nome diz, localizar o imóvel, a edificação, no seu entorno. Geralmente no quarteirão, na quadra, tá? Então o que eu costumo fazer? Eu pego uma imagem do Google, do Google Maps. Só que eu não pego do Google Maps, eu colo uma imagem do Bing Maps. Por quê? Porque o Bing Maps não é tão conhecido. Todo mundo já conhece o jeito do Google Maps. Então você vem aqui no Google e digita Bing Maps, que é da Microsoft, né? Bing Maps. É bem aqui no Bing Maps, ó. Então, essa aqui, né? Nossa, não dá a ver. Aqui, ó. Bing Maps. Ó, e tem um jeito um pouco diferente. Então eu vou escolher aqui um... Vamos supor que esse aqui é meu prédio, que tá num... São Paulo... No Alto da Lapa. Por exemplo. Aí eu bato um print na tela, entendeu? O importante... É que a gente tenha uma noção das construções, tá? É só fazer uma churra na construção. Essa é a terra da Urélia, da Vila Romana, da Almirante da Lapa, da Serra ao Corá. Vou pegar aqui mais ou menos, então... Vou pegar uma Rua Palma aqui, aqui, a Rua Lapa que você fez aqui. Não tem até a Serra ao Corá mesmo, não tem até a Serra ao Corá, né? Não tem aqui... Então, aqui, ó. A Serra ao Corá. O que eu posso fazer? Eu posso bater um print da imagem Ou desenhar em cima Vamos desenhar em cima Para ficar mais fácil Então para a ideia da ponta de localização Ela sempre tem que ter pelo menos uma esquina De referência E dela é duas Mas no caso aqui, eu vou Desenhar em cima Nesse formato da cana Imagina que a minha rua A minha construção Ela está aqui na rua Aide Quase esquina com a Serra Coral Então o que eu faço? Vou bater um print nessa tela aqui Pega aqui a ferramenta de captura Beleza? Ela pega aqui Importante pegar a escala aqui embaixo Está vendo? 25 Aí eu copio Copio mesmo E colo no caso Colo aqui no módulo Do lado Está vendo? Colou E aí o que eu faço? Eu desenho em cima Só as ruas Só para ter uma noção Então, por exemplo Eu não vou fazer tudo isso Então eu faço um retângulo aqui Por exemplo Imagina, por exemplo Que na ponta de localização Vai ficar acima Desenho rapidamente aqui Posso pegar no layer Qualquer layer Aqui é o layer Arquicota mesmo Eu desenho aqui em cima Em cima da Da imagem É só uma referência Você vai No olho mesmo Aqui é você também colocar os pontos de referência Então aqui tem a padeira Letícia E aí também tem essa praça aqui Que é o mirante da Lapa Então A gente pode Colocar os pontos de referência Aí eu venho aqui Bota o ponto de ônibus ali Só para Só para Será que eu vou desenhar a praça Mais ou menos Aqui tem a padeira Quando é que isso se desenhar Aqui na verdade ele Acesse aqui É só isso Aí o que eu faço Desenho Imagina que o meu pade é esse Então Eu tenho aqui Aqui é meu Exagerar um pouco E aqui eu coloco Alguns pontos de referência Então eu tenho por exemplo Aqui A padaria está aqui A padaria Letícia está aqui Vou colocar esse bela blog Que é uma bela Retirinha aqui Alguns pontos de referência Tá Tá bom Esses dois aqui Eu posso apagar Ah O nome das ruas É importante Então eu vou pegar um texto aqui Aqui fora assim O Aili Pinta aqui o Aqui fora aqui E quando você pinta Quando você achura já É intuitivo Nem sabe o que a construção está aqui Então Rua Aili Aqui é a rua Cerro Corá Aqui embaixo Essa rua Deixa eu ver Nessa rua Rua Nosso nome grande Pedro de Souza Campos Filhos Boa Pedro de Souza Campos Filhos Boa Pedro de Souza Campos Filhos Com Rua Pedro de Souza Campos Filhos E aqui Eu posso aqui dar uma encurtada né Esse cara não vai caber não E aí eu escrevo aqui ó Um tamanho um pouquinho menor Posso escrever aqui ó ист E aqui eu vou panelar E aí E aí E aí E aí E aí E aí E eu saio aqui, já. Eu escrevi só padaria, né? O tamanho que eu posso. Um tamanho menor. Um tamanho menor. Padaria Letícia. E aqui a gente coloca... E o nome da praça, né? E o nome da praça, né? Praça é porque esse dia, né? Porque esse dia é o doutor Salles Júnior. Dá pra abrir aqui. Coloca aqui. Escreve praça mesmo. Pronto. Aí eu posso apagar em mais. Beleza? Aqui, ó. Tá bem simples. E aí o que eu faço? Vem aqui na folha. Uma report nova, né? Então aqui eu digito MV. Vem. Faço um retângulozinho aqui, ó. Aqui. Aqui fora. Dois vezes, ó. Vamos zoom. E aí eu defino. Eu posso definir na... Aqui fora. Quantos centímetros tem a minha fontinha de localização? Então, geralmente, 10 por 10, né? Então... 10 por 10. Então eu vou fazer algo mais ou menos assim. A gente vai fazer algo mais ou menos assim, ó. Ajusta aqui, ó. Ó. Pronto. Aí eu ajusto aqui, ó. Aqui, ó. Até no meio. Vou aqui em cima, né? Deixa eu pôr aqui em cima, porque aqui não vai caber mais. Será que cabe? Deixa eu fazer um teste aqui. Acho que não cabe. Até cabe se eu apertar aqui. Deixa eu apertar aqui. Vou ver... 1.5. 1.4. E esse cara aqui, ó. 1.4. Tá muito ruim. E aí, ó. Eu posso... Como está aí, né? Vou deixar mais estreito. E... E... E aí, ó. E aí, ó. Assim, aí aqui cabe outra folha. Então, aqui eu aumento um pouquinho. Eu pego esse título aqui, eu copio dentro do módulo, né? Eu jogo para fora, comando... Tá vendo? Eu fiz uma cópia aqui. Eu quero jogar para fora, para o layout. Então, aqui o comando avançado, a gente chama de ch space, change space. Eu vou jogar o módulo para fora. Então, eu estou dentro da viewport, né? Digito ch space, seleciono aqui o tipo, enter, mais o enter. Aí olha que legal, ele joga para fora. Aí eu ponho aqui, planta de situação, né? Ou localização. Planta de localização, né? Vamos lá, né? Pronto. Aqui legal. Vamos ver como está. É bem simples, né? Bem simples, né? Tá? Certo? Então, aqui a gente tem as plantinhas de localização, as três plantas. Aí na próxima aula eu faço os cortes, tá bom? Beleza, pessoal? Vocês têm alguma pergunta para... E aí E aí